E ae galera, beleza? Tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Skyrim, né? Eu tô fazendo a minha missão aí da Guild dos Ladrões, né? Eu tenho que ir no lugarzinho longe pra caramba! Eu tô lá, eu tenho que vir parar nesse fim do mundo aqui, como eu nunca tive aqui, né? Em Cardspeed, ou Cardspeed, sei lá como é o nome dessa cidade Então eu vou assaltar um cavalo por aqui e vou pra lá Deixa eu só ver se tem alguém olhando Tem a Lidia aí Tem alguém que sabe que eu tô aqui, mãe Tem ninguém me olhando, vambora Viu, cavalinho? Vambora Vambora Bom, eu tava fazendo aí, deixa eu ter cuidado aqui porque eu tô cheio de morrer Não, 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 não Tomar Mata Ui Ah, tem um leão panda, sei lá, do meu lado aqui Caramba, eu meio que consegui mesmo, não Oxi Bom pessoal, eu tinha dito aí, era urso panda, panda urso, sei lá o que, qual foi o nome que eu falei, né? Por causa que eu tive que chegar aqui na cidade de novo, acabei que esquecer, eu não deveria ter falado Era um tigre dentro de sabre, eu não sei de onde eu tirei aquele nome Urso panda, panda urso Ah, sei lá o que eu disse Eu sei que foi um nome muito que estranho, né? Eu não deveria ter dito aquele nome Ah, não vou roubar esse cara não, até mais que ele só tem chaves E pra mim não vai adiantar muito não Por causa que eu não Ah, tô roubando essas casas, essas coisas no momento Bom, né? Vamos lá Ver se o dragão tá lá ainda, né? Ou se ele já foi Só que se aquele Eu tinha dito panda, panda urso Aí depois eu me falei errado É, se o O dragão tiver lá A gente acaba com a raça dele Se não Ah, a gente só acaba com aquele Tigre esse sábio Que aquele tigre maldito acabou com nós, né? E beleza Bom, pessoal Uma coisa que eu queria falar pra vocês aí, né? Ah, eu não tô colocando vídeo aí recentemente no canal, né? Por causa que Quando não tem uma internet boa, né? Pra poder um pós-vídeo demora pra caramba, né? Ah, um vídeo de 200 MB Com a minha internet aí Tá demorando quase que um dia Eu não sei porquê Eu acho que não tá pegando tudo que deveria ir pegando, né? No download Então eu vou passar a colocar aí Vídeos aí, né? De 15 minutos Vídeos assim Que já foram vistos aí no canal, né? Ah, não sei os vídeos novos Que eu vou, supor, eu vou Comentar algum vídeo aí Que eu tô achando do jogo E tal Ah, esses aí Eu vou colocar mais de 15 minutos Esses outros eu vou colocar Uma média entre 15 minutos Mais ou menos Porque O vídeo tá ficando muito grande, né? Ah, e tá ficando E não tô Tá ficando difícil de me ficar pôndo vídeo É, todos os dias, né? Deixa eu ver O que que tem correntes de mim aqui? Ah Que susto Pra mim era aquele Ah O panda urso, né? Ah, ah Panda urso Não sei onde eu tirei esse nome, mas Ah Não, 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 não Não Troca Eu morri E o cavalo Que ótimo Olha aí Não, beleza O cavalo morreu e eu não Interessante Ô, louco Eu tô longe pra caramba ainda do meu destino, né? Droga, droga, droga Eu vou morrer, eu vou morrer Droga, eu encontrei aquele panda urso de novo Ih, caramba Tigue dentro de sábio Não sei de onde eu tô tirando o panda urso, né? Enfim Aquele cara é muito mal, não? Tá matando a Lydia Tá matando a Lydia Mas se eu soubesse que com o arco era tão fácil Eu teria pegado ele mais cedo O que que ele tem de bom? Vou pegar minhas flechas de volta Vou dar a Lydia E aí Vambora, Lydia Ele já se foi Ele já se foi Ele não vai voltar mais Não se preocupe Que ótimo Legal Bom Provavelmente a gente deve estar muito De olho a caverna Imagino o que tem lá dentro Não, não vou olhar o que tem lá dentro Melhor não Caramba Onde eu tenho que ir? Tô perdido Tô com sede Com fome Com frio Não, tô brincando Agora eu não sei pra onde eu tenho que ir Tô subindo Descendo Tô da hora Acho que vou dar a volta Dá mais certo Tem a família escorpiana Deve ter o pai e o filho Vou matar isso com a adaga mesmo Não Vou pegar o arco O arco tá mais dando Tá O outro se ocupa Debaixo da terra Eu errei Indo por cima Matei Pronto Porém resolvido Você já era Então o templo aqui Um templo antigo Ou Sei lá como é que chama Essas pedras aqui Eu o conheço Como templo Não sei se ele tá certo Mas Fazer o que? Pessoas burras Não sabem das coisas Não é bem o meu caso Eu não sou homem Sou burro Sou até que inteligente Né? Ou não Ah Sei lá Também não importa Se não ver o caso Vamos continuar aqui Em direção ao nosso destino Tigre dentro de sabre Que legal Dois Até por cima Meu Deus Me ajuda Cadê a Lídia? Lídia 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 Eu vou morrer Cadê a Lídia Que a gente precisa? Eu tô tomando Gente Eu tô tomando Caramba Eu vou morrer Eu vou morrer Bom Eu acho que dá pra matar ele Aqui agora Mas acontece que se eu for No arco O cara é burro Tô matando ele Nem tá vendo Fiquei dois e meio Tenso O outro Desnorteado Pra lá Eu vou perder botão Errado Bom Eu passei de leve De novo Deixa eu ver pra onde tá O cara doidão Então a gente passa de leve Aqui Mágica Aumentar a mágica Ou aumentar o poder da cura Deixa eu ver Tem mais que a gente pode tá aumentando Aqui nada Aqui também por enquanto nada Deveia dar pra aumentar né Atividade também não nada Armadura leve Também não O arco dá O que que isso aqui dá 10% de chance de acertar um golpe crítico Pressione bloquear enquanto Mira num alvo para dar um zoom No campo visual Bom Acho que eu tenho medo Pra mim poder acertar ele Eu tenho que Primeiro salvar a minha vida Caramba Só que Eu tenho que correr dele Não ficar andando pro lado O posto dele Ah nem sei mais o que eu tô falando Eu tô falando coisa com coisa Desespero é muito Desespero Ai Droga Tô errado Morra Deixa o sun correndo Mais um pouquinho O que dá Aí 10% Tando crítico Beleza Tenho 10% De matar ele com uma Flechada só Bom 10% Então pra cada 10 flechas Eu tenho chance de tacar uma Bom Não é muita coisa não Mas Antes Uma chance de matar Totalmente do que nenhuma Certo? Beleza Tô eu aqui de novo pessoal Beleza Ai Matando esses tigres Ai Ah Ah Ai Corre 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 Arco 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 Agora você já era Morreu Morreu Morra Toma na cara Nossa Eu acho que o título desse vídeo Pode ser Tigres malditos Por causa que tá Cheio de tigre Aqui né Tigre Dentro de sabre Sabre Acho que eu podia andar com um arco mesmo Bom pessoal Tá uma coisa meio que coisa É Tá uma coisa meio que coisa Coisa meio que coisa Eu acho que ninguém Entendeu o que eu falei Bom Agora tem um Guarrango aqui Vou com cuidado Que se eu descer aqui Com tudo e morrer Eu vou chorar Vou mesmo Porque eu tive uma dificuldade De tremenda Poder chegar até aqui Olha se esse morro correndo Morreu Né pessoal que tá deslizando Bom Acho que o título desse vídeo De como eu disse Acho que vai ser tigres malditos Né Por causa Esses tigres já estavam Me enchendo a sua ciência É só tão fácil de matar Por causa do arco Nível dele tá alto Bom Até ali tem Um gigante Aquele ali Dá um mago Morra É a bruxa Morra bruxa Morra bruxa Morra bruxa Morra bruxa Eu acho que eu Que vou morrer Acho que eu Que vou morrer Eu que vou morrer Tenho quase certeza Que eu Que vou morrer Por que será Bom Deixa eu pegar um Poções Não Eu tenho que colocar o arco Poções Vou colocar as poções de veneno Preciso delas Adrena 30 mil Pro chamar Muito massa Não gosto de você Droga Pegou Ai Não gosto dessas impaciências Aliás Ai de me paciência Tem duas bruxas Uma impressão Cadê a Lidia Que a gente precisa Lidia Assim não dá Eu acho que tem Duas me atacando E pior que ela está me acertando Droga 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 Não Não Veneno Estamina Não Fiz que Espósito de dano De veneno Segundo De Segundo De Exposição de sangue Ninguém dá uma vez Precisa de dano elétrico Não Que droga Vamos sair daqui Eu acho que não vou conseguir Matar esses bruxos Não no arco Puta que Puta lá merda Tá cheio de criaturas por aqui Não droga Droga Ai, eu não vou conseguir matar isso Olha aqui, tá cheio de bruxa, cheio de tudo Kiwi, você tá faltando pra esse oho O que que é agora? Tem bruxa, nossa, acho que invadiu Alguma coisa dos magos Putz Não, se não dá não Desceu horrível Estou aqui, eu tô tão perto Caramba, estou aqui, eu tô tão perto Cheio de esses bicho Se vocês me atacam, eu vou atacar esse Bom, na verdade eu tenho que continuar correndo Deixa eu mudar pro arco Vamos continuar Bom pessoal, voltei aí, né Era uma caverna que eu tinha que entrar, né Lá tava cheio de quesmago chato Não gosto de mago Eu acho que eu já falei isso Eu gosto de jogar com eles Contra eles eu não gosto não Muito ruim Droga, já me viro, não Já me viro Já me viro Acho que eu vou morrer dessa vez Nossa, nossa Nossa Mostra a lítica que a gente precisa Cadê a lítica? Armas Precisa de arma que não dá dano pra caramba O que a gente fez ponte, né Beleza Caramba, eu acho que eu vou morrer Bom, acho que eu tenho mais chance não Quase que eu morri Já era Bom, sou foda Mentira, suei pra poder ganhar dessa Que arma que a gente usa? Boa horta Essa arma é É, tem a sua arma dessa Curuz Espada com rabo de Espada com rabo de dinossauros Ô louco Bom pessoal Eu vou ficando por aqui com esse vídeo Terminar essa missão Na próxima aí De um jeito aí de voltar Muito obrigado aí Por quem assistiu até agora Se possível aí Favorite o vídeo Se você gostou Se é a primeira vez que você assiste O vídeo no canal Se é a primeira vez que você está vendo Um vídeo aí Nesse canal Inscreva-se aí Se você gostou Clique no botão Compartilhar aí Para ajudar aí na divulgação do vídeo Para que mais pessoas aí Possam ver aí O vídeo O que eu estou achando aí Desses tigres Que me deixou no sossego E muito obrigado pessoal Então Se vocês gostaram aí mesmo Clique em gostei E deixe um comentário aí Dizendo o que vocês acharam Se vocês não gostaram Clique em não gostei E deixe um comentário aí Falando por que vocês não gostaram Certo pessoal Então O que é isso aqui Nossa Tem coluna para ativar Que beleza E deixe um comentário